Olha, essa atividade é super bacana também. Vocês sabem que a Bíblia contém várias palavras difíceis. Então, eu criei essa brincadeira também para que eles descubram e depois descubram a palavra difícil e depois vão na Bíblia, leiam para entenderem exatamente o que significa cada palavra. Eu passo assim para eles, como eu disse, eu sempre imprimo para eles, assim como está aqui. Dou a folhinha e depois eu vou ler aqui para eles. Veja que tem um alfabeto lá em cima, não tem aqui o K, o W, o X e o Y, não tem, porque não é necessário nessa atividade aqui. Mas caso vocês amanhã depois queiram botar, vocês podem continuar assim, não precisa estar na ordem, pode pôr aqui, 25, 26, 27, W, o X e o Y, ok? Então, vamos ver se vocês conseguem matar aqui. Quantos são os apóstolos de Cristo? Quantos são? Doze. Então, corresponde aqui a letra? Ele. Então, vem aqui, olha. Ele. Quantos são os mandamentos da igreja? Quantos são? Cinco. Corresponde a quanto lá? A letra? E... Total de letras no nome das histórias que Jesus contava. As historinhas, como é que nós chamamos? Parábolas. Parábolas tem nove letras. Nove letras, igual a letra I. Quantidade de letras no sacramento do trabalho? Qual é a quantidade de letras no trabalho? Mais dois. Qual que é? Nós temos quinze, mais dois, dezessete. Dezessete, vai para a letra R. Há cinco aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantidade de letras no maior mistério da nossa fé, dividido por dois. Qual é o maior mistério da nossa fé? Vamos aqui, olha. Santíssima Trindade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinto, dezesseis, dezessete, 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 dezessete. Dividido por dois. Nove. Nove é letra I. Ok? Beleza. Daí aqui, olha. E eles têm que saber, você já passou isso para eles. A sexta. Quantidade de letras no nome da pessoa, primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Foi Maria Madalena. Maria Madalena, quantas letras tem? Vamos lá. Maria Madalena. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Tá? Equivale a quê lá em cima? Treze equivale a N. Certo? A letra N. Tá? A próxima. E a sétima. Quantos dias Jesus ficou entre nós após sua ressurreição? Quantos dias foram? Quarenta. Dividido por cinco. Quanto que vai dar? Oito. Oito equivale o quê? A letra H. Certo? É... E a última aqui, ó. A oitava. Total de letras nos nomes dos objetos que se queima e que se guarda o incenso. O que que é? Naveta e turíbo. Certo? Naveta e turíbo dão exatamente catorze letras. Então, aqui, ó. Fechou. Meirinho. Tá? Está em Lucas. Lucas. Doze. Cinco, oito. Lá eles vão ler o capítulo e vão entender o que era o Meirinho, o que era um carcereiro. Acharam legal? Tem outras palavras que eu vou deixar no material de apoio para todos vocês. E daí? Mereço a inscrição de vocês? Mereço o compartilhamento? O joinha? Comentem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É uma palavra só. Mas vamos lá. Tá? Então vamos começar. A primeira. Quantos são os mandamentos da igreja? Vocês vão marcando lá no canal. Não, não, não. Qualquer letra, não. Qualquer letra de vocês. Quantos são os mandamentos da igreja? Sabe o mandamento da igreja? Vai lá e põe a primeira letra aqui. Tá? A segunda. A segunda lá é. Olha lá. Sobe todos os pecados capitais. Quantos são os pecados capitais? Mais os dons do Espírito Santo. Quantos são os dons do Espírito Santo? Mais os maiores mistérios da nossa fé. Quantos são os mistérios da nossa fé? Imagens e sacramentos da iniciação cristã. Por que eu não transformo o seu caderno que tem? Ah! Eu passo lá pra vocês. Sobe todos os pecados capitais. Quantos são os pecados capitais? Sete. Não fale, bobão. Mais os dons do Espírito Santo. Quantos são os dons do Espírito Santo? Some. Mais os mistérios da nossa fé. Quantos são os mistérios da nossa fé? Mais os sacramentos da iniciação cristã. Quais são os sacramentos? Quantos são? Some. Vai lá na tabela e coloca aqui. Depois eu volto pra... Se alguém precisar. Vamos lá pra terceira. Quantas letras nos sacramentos do trabalho... Quais são os sacramentos do trabalho? São dois. Quantas letras tem no nome dos dois? Mais dois. Quantas letras que tem nos dois sacramentos do trabalho? E soma mais dois. Vai na tabela. Quantas letras tem os sacramentos do trabalho? Que são dois sacramentos. Mais dois. Vai na tabela. Terceiro número. Tá? Vamos lá pra quarta. Quarta. Vamos ver que é... Total de letras nos nomes dos objetos onde se queima o incenso e onde se guarda as partículas consagradas. Onde a gente guarda as partículas consagradas? Eu já falei. Levei vocês na igreja. Total de qual... Onde se queima o incenso? Eu mostrei pra vocês lá. Onde se queima? É um negócio grandão lá. Que tem lá. Na igreja. Tá vendo? Quantas letras tem o nome dos objetos onde se queima? Então pega o nome do objeto onde se queima o incenso. Quantas letrinhas. Mais o nome do objeto onde se guarda as partículas consagradas. E vai na tabela e marca lá. Não, não perca o número. Claro. Vamos lá. Dezesseis. A quinta aqui. A dezesseis. Vamos pra quinta aqui. Ó. Isso aí eu não falei pra vocês porque a gente ia falar hoje. A Bíblia tem dezesseis livros históricos. Tá? Então. Vai ali no. Dezesseis. Já marca lá. Porque a pergunta é quantos livros históricos tem a Bíblia? São dezesseis. Que a gente vai falar semana que vem sobre isso. Tá? Vamos lá. A sexta. Isso vocês podem ver no livro agora na Bíblia. Quantos livros tem o Novo Testamento? Menos sete. Pode ver na Bíblia. Quantos livros tem o Novo Testamento? Menos sete. Vai na tabela. Hã? Já tem mais de sete. Com certeza. Quantos livros tem o Novo Testamento? Tá ficando esperto, Heloelinha. Menos sete. Foi? Uou? Por favor.